Mais aqui, meu povo! Oi, a traduzir pra vocês que mais tarde tem show aqui em Amsterdã. Avisou todo mundo, vai ser massa. Olha aí, o camarim! Até aqui tem camarim em Amsterdã. Olha o camarim! Olha aí, o camarim gigante! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha que pleno, olha que lindo! Olha a Simone comendo! Tá pleno, até uma luz maravilhosa pra iluminar a gente. Bem, esse camarim! Tá aqui no camarim, uma holandesa, uma holandesa que fala português. Eu adoro vocês! Agora tem que falar em holandesa como é que é uma Simone Simard. Eu adoro a sua música! Você é tão linda! Ah, que joia! Eu adoro a sua música! 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 A CIDADE NO BRASIL